Em 100 anos de vida, ele ajudou mais de 100 mil pessoas, são mil pessoas por ano de vida. Ele é uma pessoa espetacular, é um santo, e ele está nos inspirando nessa noite, e tenho certeza que está iluminando a gente, para que todos vocês tenham um excelente congresso, e que os que estão aqui hoje para assistir a palestra da Augusto Cury, possa levar informação para casa, para poder fazer com que a sua vida, o seu dia a dia e o próximo, sejam cada vez mais felizes com a gente. A vida é fácil, como sempre diz o Padre Haroldo, o que nós precisamos ter, é amor e humildade. O que nós precisamos ter, é compaixão do próximo, é ajudar ao próximo. As drogas, tem sido um problema muito grande em todo o mundo, mas nós temos certeza, que a quantidade de pessoas boas, que estão se informando, que estão se capacitando, vão ajudar a gente a ter um mundo melhor, e esse futuro, depende da nossa unidade, do amor que a gente tem, entre um e entre outro, e principalmente naquele necessitado. Então, eu queria que, que todo mundo ficasse de pé, por favor, e que nós façamos um minuto de silêncio, nós vamos passar um vídeo de um minuto, com algumas fotos do nosso querido Padre, e que após o término, que nós dessemos uma grande salva de palmas, para que ele escute lá do céu, o tanto que nós amamos ele. Paulo Pastinoz, Paulo Snor Paulo 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 ام Ele estará aqui essa noite Tenham absoluta certeza Ele estará aqui entre nós Nós vamos chamar aqui, a mobilização free mind É uma mobilização que tem o espírito de unidade E nós temos no Brasil N pessoas Que através de entidades e instituições De alguma maneira faz um trabalho Na área da dependência química Então a gente vai passar um vídeo De 2 minutos e 44 segundos Contando a história do free mind Para todos vocês que estão aqui Muitos a gente sabe que nos conhece Que vem aqui É sempre uma grande alegria A gente estar junto uma vez por ano Mas os que estão vindo pela primeira vez Conheçam um pouco de toda a nossa história Que o trabalho que a gente começou Em 2012 Música 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 Boa noite Agora vamos lá Pessoal, como a gente havia falado Nós temos muitas pessoas Muitas entidades Muitas instituições Que nos ajudam Nós temos uma maneira Um pouco informal De fazer abertura Apesar da gente colocar isso Então assim Não dá tempo Para todo mundo falar Mas eu queria aqui Com muito carinho Chamar algumas pessoas Para se assentarem aqui Que são Pessoas que estão Sempre por trás De nós E nos ajudando A fazer o trabalho Que a gente faz Então eu queria chamar Algumas pessoas Aqui à frente Começando pelo Pastor Nelson Pastor Nelson É de Recife Um grande salva de palmas Queria chamar os representantes Das federações De comunidade de terapeuta Senta aqui Pastor Eu queria chamar aqui Como representante Da Cruz Azul O Rolf Cadê o Rolf? Salva de palmas Para o Rolf Queria chamar Da Fazenda Esperança O Nelson Por favor Nelson Vem cá Não O Frei vai lá na frente Outra coisa Uma coisa de cada vez Vamos lá Senta ali Nelson Eu queria chamar também A Lúcia Sdoia Que está muito sentida Com tudo que aconteceu E fez questão de estar aqui Ela está representando O Instituto Padre Aroldo E a FEBRACT Uma salva de palmas Para a Lúcia A gente Queria chamar Um grande parceiro aqui Doutor João Paulo Becker Lotufo Por favor Doutor Lotufo Mais conhecido entre nós Como Doutor Bartô Padre Renato Nem senta Pode subir Padre Renato Pode subir Padre Renato Vem para cá Padre Renato É da Casa do Menor Faz um trabalho espetacular Na Baixada Fluminense Vai indo para lá Vai indo para lá Pastor Por favor Eu também queria chamar Eu também queria chamar aqui A Larissa Uma grande amiga Que está representando Todas as pessoas Que fizeram aquele treinamento De UPC São 77 pessoas Uma salva de palmas Para a Larissa Queria também Tem alguém da Compacta Da Alberto Não viu Então está bom Se ele chegar Vocês me falam Célio chegou Célio Barbosa Chegou Não chegou Então está bom A hora que ele chegar Eu chamo ele aqui A Michele está aí Da FETEB Michele não Então quando ela chegar Também vai sentar ali Tá Bom Continuando Da Federal Da Pastoral da Sobriedade A Denise está aí Cadê Denise Uma salva de palmas Para a Denise Representante da Pastoral da Sobriedade Doutor Mário Sérgio Sobrinho Que é do Ministério Público Mas vai estar representando A A aqui para nós Salva de palmas Também gostaria de chamar aqui O Miguel Tortorelli Nosso grande amigo Do amor exigente O Alexandre do NA está por aí? Alguém sabe? Se ele está por aí ou não? Não chegou ainda Se chegar a gente chama ele Bom Eu também queria chamar aqui Nosso secretário de Turismo Lauro Franco Também para sentar aqui Que está recebendo Nessa cidade maravilhosa Gente Uma grande salva de palmas Para ele Podem se assentar agora Os que estão aqui Por favor Acomodem-se Acomodem-se Queria chamar aqui Para compor A mesa Vou começar com o pessoal Das entidades internacionais Que desde 2015 Tem nos ajudado muito Eu tenho aprendido Muito com eles Eles tem dado um apoio Muito grande Para a gente Principalmente Na parte de conteúdo Na parte de capacitação Então eu gostaria De começar Chamando Eric Siervo Do CADICA Que são das coalizões Comunitárias Dos Estados Unidos E que está começando Um trabalho aqui no Brasil Eric Assente-se aqui na mesa Por favor Pode sentar aqui Nessa daqui As duas das pontas Não senta ninguém Quem fica na ponta Paga a conta Eu queria também chamar Pode chamar agora Como meu grande amigo Apesar da gente se conhecer Em dezembro do ano passado Em Nairobi Mas Eu tenho uma admiração Muito, muito grande Por ele E ele vai estar aqui Fazendo durante Dois dias Junto com a Sanela Um curso De prevenção As escolas Uma salva de palmas Para Maté Gicosir Direto da Eslovênia Salva de palmas Para Maté Também gostaria De chamar aqui Meu amigo José Luiz Vasquez Martínez Do México Está representando Está representando Organizações dos Estados Americanos CICAD Também Doutor William Cranor Doutor William Cranor Dos Estados Unidos Ele desenvolveu Curso O currículo De treinamento Em mídia Conhece muito bem O Brasil A esposa dele Fala português E ele já morou Um ano no Brasil Mais uma salva de palmas Para ele Também por isso Também gostaria De chamar Carolina Marti De Chile Com tudo o que está acontecendo Está aqui conosco Carolina representa Los capítulos nacionais Eu estou falando assim Não, ela representa Os capítulos nacionais Da América Latina Do ISAP Que depois eu vou explicar Para vocês Uma salva de palmas Para o Célio Que é da FENORTE Assente-se ali Do lado O doutor Mário Sérgio Tá bom Continuando aqui Gostaria de chamar também Minha amiga Do ISAP Global Que é uma instituição Que foi criada em 2015 Com o objetivo De fazer No mundo todo Uma grande rede De pessoas Na área de prevenção E tratamento Para se capacitar A trocar informações Ela está aqui Direto da Inglaterra Representando O ISAP Global Lívia Edgar Uma salva de palmas Para ela Compondo a mesa Gostaria de chamar Adalberto Camon Representando a COFENACT Que é a Confederação Brasileira Das Comunidades Terapêuticas Também aqui Gostaria de chamar Doutora Cláudia Leite Que tem feito um trabalho Muito, muito, muito bom Dentro da Senaprede Que é a Secretaria de Cuidados E Tratamento em Drogas E merece uma grande Salva de Palmas Por todo o esforço Que ela tem feito Queria também chamar aqui Ali, por favor Eu vou ser ousado Na representação dessa pessoa Ela vai estar aqui Representando Deus Frei Hans Fundador da Fazenda Esperança No Brasil São mais de 100 fazendas 3 mil acolhidos Fora as fazendas do exterior Que depois ele vai falar um pouco Queria chamar aqui Meu irmão Caçula Dedé Martelli E dele azador De tudo isso Que vocês estão vendo aqui Uma grande salva de palmas Para o meu brother E para finalizar A composição da nossa mesa Doutor Quirino Cordeiro Júnior Secretário Nacional de Política de Droga Que realmente Está sendo uma pessoa Que trabalha 24 horas Uma grande salva de palmas Bom Bom Vamos lá Tem microfone aqui Para todo mundo Certo Vocês não pegaram O foninho, né? Não pegaram o foninho lá? Ninguém pegou? Tem como fazer a tradução No áudio? No som? Tem como aí, gordinho? Tem como você, Carolina? Tem como? Na hora que eles forem falar Eu deixo eles por último E vai falando Pode ser? Então beleza Então você faz daqui Então os internacionais Eu vou deixar para falar depois Para dar tempo Dela fazer a tradução Tá bom? Eu queria Abrir a mesa Nós temos aqui 14 pessoas Então eu pediria que todos Dessem um boa noite Né? O Gi Vê lá só com a Carolina Por favor Quando os estrangeiros falarem Como é que vai abrir o áudio Tá? Só para mim Eu queria Passar a palavra Para o meu amigo Adalberto Adalberto Que você dê uma boa vindas A todo mundo Adalberto Eu esqueci Peraí, peraí O Dedé me lembrou Tem o prisma de mesa aqui Com o nome de cada um Né? Deixa eu falar Doutor Quirino Vira o seu prisma aí Deixa eu ver Vira aí Ih Adalberto Vira o seu Freirãs Vira o seu Lívia Vira o seu Carolina Vira o seu William Vira o seu José Matei Eric Quirino Vira o da ponta aí Por favor Está aí O meu também está aqui Todos nós Somos filhos do Padre Haroldo E nessa noite Todos vocês que estão na mesa Estarão representando O Padre Haroldo Dentro Do trabalho que cada um tem feito Muito obrigado E mais uma vez Uma grande salva de palmas Para o nosso padre Doutor Quirino Doutor Quirino Alberto por favor Dê as suas boas vindas Boa noite Boa noite Boa noite Uma grande alegria Uma grande satisfação Estar aqui Nesse evento Muito importante Que é um evento Da unidade O Free Mind Com o presidente Da confederação nacional De comunidades terapêuticas Quero aqui Dizer que estamos juntos Nessa luta Empenhados Para combater Esse mal Que é As drogas Teremos aqui Três dias Três dias De intenso Debates Importantes Com temas Que nós Trabalhamos Em nosso dia a dia Convidamos a todos vocês A participarem Tanto aqui Da sala do Free Mind Como também Da sala Sobriedade Onde será o primeiro Encontro Nacional Das federações Do Brasil Temos temas Relevantes Hoje Que trabalhamos Nas comunidades Terapêuticas Agradeço O Paulo E o Dedé Que Proporcionaram Para que a Confederação Nacional Das comunidades Terapêuticas Estivesse Também presente Nesse importante Evento Bom evento Para todos E aproveitem Bem Cada segundo Até sábado Grande abraço A todos Obrigado Obrigado Eu também gostaria Para compor a mesa Ao lado do Doutor Quirino O Ministério Público De São Paulo De São Paulo De parceiro nosso Em todos os eventos Antes do Doutor Ismânio Era o Doutor Márcio Agora o Doutor Ismânio E está aqui Representando o Doutor Ismânio Doutor Elias Francisco Baracá Cheibe Representando o Doutor Ismânio Por favor Assente-se Uma salva de palmas Para ele Por favor Continuando aqui Eu queria passar a palavra Para a Cláudia Para falar um boa noite Para nós Uma boas-vindas A todos Boa noite A todos Boa noite Sejam bem-vindos Quero dizer Que é uma honra É uma grande alegria Estar aqui No 6º Congresso Internacional Fluimad 2019 Eu sou diretora Nacional de Cuidados Prevenção e Reinserção Social Da Secretaria Nacional De Cuidados e Prevenção Às Drogas Do Ministério da Cidadania E este evento É de extrema importância Para que possamos sair daqui Mais capacitados Para que a gente possa fazer O nosso trabalho Com mais efetividade Eu só quero dizer Que nós só vamos conseguir Enfrentar esse problema Tão complexo Como as drogas Com o esforço De todos nós Esperamos que possamos Sair daqui Mais capacitados E com as esperanças Renovadas Que estamos no caminho certo Muito obrigada Obrigado Cláudia Durante esses anos Em todos os eventos Nós temos umas Apresentações lúdicas De grandes parceiros Nossos Como a Casa do Menor Do Padre Renato E o Tiquim Que é filho da Casa do Menor E faz um trabalho No Roarte Tiquim Você está por aí? Tiquim Vem cá Tiquim Senta aqui com a gente Também garoto Uma salva de palmas Para esse coreógrafo Maravilhoso Também gostaria de chamar aqui A Débora Malheiros Cadê a Débora? Por favor Débora Que está representando aqui O CONED Que é o Conselho Estadual Política E a Secretaria da Justiça Seja bem-vindo Uma salva de palmas Continuando aqui Queria passar a palavra Para o Frei Hans Para dar suas boas-vindas Boa noite a todos Boa noite Impressionante ver tanta gente De boa vontade Tenho certeza Fizem grandes sacrifícios Para chegar aqui E atrás de cada um Deve ter tantos outros Que trabalham Pela mesma causa Isso dá uma grande alegria A droga É realmente uma droga Mas tanta gente De boa vontade Dá uma grande esperança Obrigado por cada um Estou contente Posso estar aqui Nesta noite Obrigado, Frei Hans Doutor Elias Por favor Dê o seu boa noite Boa noite a todos Em primeiro lugar Agradecer O convite Que foi formulado Ao Ministério Público E aqui Representando Procurador-Geral De Justiça Doutor Jean-Paulo Podismanio É um prazer Estar presente Nesta Neste Congresso E Como um Apoiador O que depender Da promotoria De Justiça E tenho certeza Do Ministério Público Como um todo Nós estaremos juntos Nesta empreitada Principalmente Para atingir Todos esses subjetivos Que aqui estão Em matéria De Ministério Público Nós temos um procurador De Justiça Que conhece muito bem Essa matéria Que é O doutor Mário Sérgio Sobrinho Presente E ele sim Pode tecer E falar A respeito Do Ministério Público Nessa atuação Em relação Às drogas Obrigado Agora eu queria Começar por aqui Está pronto aí A tradução Gordinho? Então beleza Eric Dê o seu boa noite É um prazer E uma honra Estar aqui É uma honra Estar aqui Paulo, muito obrigado Por oportunidade Dividir com todos Estar com a organização E basicamente Nós tentamos Globalizar Essa organização E em relação A drogas E problemas relacionados Uma das coisas Que falamos Precisamos de soluções Locais Para combater Esse problema Não só O painel de hoje Mas durante todo o evento Todos vocês Têm experiências únicas Vocês trabalham Dentro das suas comunidades E queremos conhecer O seu trabalho Conhecer vocês E trabalhar E ajudar as comunidades A trabalhar Dentro de um mesmo objetivo Então aproveitem bastante Aprendam o máximo Que vocês podem E para que vocês saibam mais Por favor Sintam-se à vontade Eu vou tentar Ajudar cada um de vocês O máximo que eu puder Enquanto estiver aqui É ótimo Estar de volta ao Brasil Obrigado Provavelmente Vocês não entenderam Metade do que eles falaram Certo? Então nós vamos mudar Um pouco a dinâmica Eu como organizador De evento E fazendo empreendedor Jacob Come here now please Jacob Jacob trabalha com a gente Nós vamos mudar um pouco A dinâmica aqui Para ficar um pouco mais fácil Metade O Jacob vai me ajudar One minute please Come here now Fast, 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 fast Fala, fast Jacob, você vai fazer o seguinte Fala para o Metade Ele diz Você vai ficar aqui atrás Como se fosse a sombra dele Com o meu microfone Pede para ele ir falando pausado Nós vamos fazer aqui O que se chama Tradução consecutiva O próprio nome fala É depois do que ele fala Certo? Tradução consecutiva É ótimo estar aqui com vocês É ótimo estar aqui com vocês É a minha primeira vez aqui no Brasil E é um grande prazer Tenho a honra e também me sinto responsável Vai passar um pouquinho Vai passar um pouquinho da experiência Que eu acolhido nos últimos 20 anos Trabalhando com prevenção por muitos anos Não somente prevenção As drogas ou substâncias Mas também outras áreas de risco Socialização Capacidade Educação Tudo no que a gente chama de vida Tudo no que a gente chama de vida Então a gente trata isso com uma abrangência grande Porque a gente sente muito o que é prevenção Então, a gente sabe que prevenção é vida e a gente gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês nos próximos dias. Por favor, me perdoem, eu vou falar em inglês. Muito obrigado. Obrigado por nos convidar aqui, em nome da CICAD, dos Estados Organizadores. É ótimo estar aqui nesse agradável evento com essa plateia maravilhosa. Para nós, é um grande prazer estar em uma mesa com o Dr. Cordeiro e com as outras pessoas presentes. Que são nossos parceiros e nós estamos compartilhando do mesmo trabalho juntos. A estratégia que os países assinaram aqui nas Américas nos mostram a importância do que é a prevenção e tratamento, assim como a recuperação. Então, para nós, é crucial, é vital to work towards these common objectives to fulfill our goals and what countries are requesting. Então, thank you so much again for this honor. Para nós, é vital e crucial chegar nos objetivos no que estamos tentando fazer aqui. Esse é o meu segundo evento free mind. O primeiro foi muito impressionante em termos de número de pessoas e o que aconteceu no evento. E pensar que um homem é responsável por putting all this together is exceptionally impressive to me and hopefully to you. So, give Paulo a round of applause, please. Bill, not one person. And team. Good team. One team. Nós temos um bom time e o Jacob é meu artilheiro aqui. Ele fala português, inglês e espanhol. Então, ele vai traduzir a Carolina em espanhol. Tá bom. Tá bom. Hoje, a gente precisa nos engajar numa grande luta, batalha. E a batalha é contra as pessoas que fazem muito dinheiro em relação a tudo isso que faz. que a gente tá vendo hoje. Infelizmente, I mean, unhappily, we also have to fight members of some of our legislative bodies who are doing things that are not just stupid but destructive. E a gente, eu preciso citar também que precisa lutar contra legisladores que estão fazendo, agindo na contramão do que a gente tá fazendo e é necessário batalhar contra isso. Os legisladores no meu país estão legalizando a maconha em nove estados diferentes. Isso é um grande problema, um grande erro. E é com o objetivo único e exclusivo de lucro monetário. Temos muitas companhias grandes de tabaco, da indústria tabagista, pra lucrar com isso. Trazendo novas formas de consumo de cigarro, de fumo, como os cigarros eletrônicos. De 29 pessoas morreram com problemas pulmonares em decorrentes dessa nova ameaça. Todas elas eram pessoas jovens. Todas elas eram pessoas jovens. Nós todos, família, filhos, irmãos, temos que batalhar contra tudo isso. A maneira que eu vejo isso é utilizar a mídia pra tentar destruir esse mal. Daqui a dois dias, depois de amanhã, vou falar um pouco com vocês de como a gente pode trabalhar contra isso pra destruir esse mal. Muito obrigado. Bom dia. Bem assim, sou muito feliz por ser vinte a cidade. Venho da Chile, vocês sabem os acontecimentos que estão passando no meu país, sabe o que está acontecendo no Chile e queria dizer-lhes que bueno, neste minuto eu não sabia se ia poder chegar se cancelam voos não sabia se conseguia vir se os voos seriam cancelados há montões de protestas nas calles há estatuas, monumentos montões de coisas derrubadas muitas coisas estão sendo destruídas lá monumentos há muitas protestas que são pacíficas e com um bom sentido há muitas protestas que são mais pacíficas e com um sentido mais legal mas também tem bastante violência e morte nesses protestos e em meio a essa violência há algo que não se visto nos meios de comunicação mas que um profissional sim vê é que há muito alcohol e drogas de por meio no meio de tudo isso as pessoas não estão falando mas tem muito álcool e drogas dentro desses protestos se pensar nos dados de quanto essa violência está sendo causada por álcool e drogas e é triste ver como se vai destruindo um país e ver como isso vai destruindo um país pouco a pouco então eu estou muito feliz de ver tantas pessoas aqui reunidas estou muito feliz de estar aqui e falar com todos vocês para abordar essa temática de álcool e drogas muito obrigada por me convidar muito obrigado por vocês estarem aqui e por participarem do sexto Freemind eu sou muito honrada de estar aqui e dando boas vidas a vocês e a todos que estão aqui na mesa e também para o governo e também para a sua presença e colaboração com a presença do governo e representantes do governo e com a colaboração de todos eles tenho que dizer que essa é a minha primeira vez no Brasil estou muito animada por estar aqui eu só vi o caminho do aeroporto em São Paulo para estar aqui mas é extremamente bonito eu amo a verde e a escenação Obrigada eu venho de um pequeno país na Europa onde está de menos 2 graus e nós temos neve então isso me parece um paradis para mim vocês têm muita sorte fazer um evento desse leva muita gente muito comprometimento e muito trabalho e eu gostaria de agradecer a todos do fundo do meu coração que estão envolvidos no desenvolvimento deste congresso eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que estão participando da construção desse evento desse congresso especialmente o Paulo e a equipe dele um outro aplauso para o Paulo é um imenso prazer de nossa equipe do ISAP Global trabalhar com o Paulo e a equipe dele e nós estamos extremamente gratos por seus esforços para trazer todos os que trabalham na prevenção e tratamento em todo o Brasil e trazer eles junto ao ISAP Brasil somos muito gratos pelo esforço que toda a equipe está fazendo para fazer com que tudo isso aconteça então o International Society of Substance Use Professionals o Brasil, também é um grupo de ISEAP também é um grupo de ISEAP foi estabilizado por um grupo de ISEAP e um grupo de ISEAP foi organizado por um grupo de expertos e organizações internacionais e esses expertos e organizações internacionais foram enviados por o Departamento de Estado do Estado do Estado do Estado e o Bureau do Internacional de Narcórdica e da Enforça de Aferas e isso vem em decorrência do Departamento de Estado americano então a ideia de ISEAP é de dar a todos vocês que trabalham na prevenção e tratamento uma oportunidade de ter acesso a treinamento e credenciamento para a área de substância e tratamento e prevenção nós gostaríamos de fornecer oportunidades como essa onde você pode construir redes, onde você pode aprender de outros que trabalham no campo e compartilhar seu conhecimento e compartilhar sua experiência nós gostaríamos de fornecer oportunidades como essa para poder trocar ideias, criar redes e fazer contato e eu acho que uma oportunidade que ocorre é que todos vêm de tantas locações diferentes e diferentes culturas e diferentes profissões e a oportunidade vem justamente porque a gente tem muita diferença, né? somos muito diversos e isso é ótimo para que tudo isso aconteça Então nos próximos dias a gente tem a oportunidade de falar com um outro nos próximos dias a gente tem a oportunidade de ter todos nós, legisladores, profissionais de tratamento e tal para poder trocar ideias e chegar a algumas conclusões Então eu gostaria de desejar a todos um ótimo, frutífero e especial congresso E além disso, eu gostaria de desejar a todos os melhores no seu trabalho todo dia porque vocês são os que nos movem, vocês são os que estão fazendo o trabalho Eu quero desejar o melhor para todos vocês, porque vocês que estão trabalhando diariamente e vocês que dão o impulso para nós trabalháveis em função do que a gente está fazendo agora Então eu encorajo vocês a continuarem a continuar e a continuar fazendo a diferença em suas comunidades E eu incentivo a todos vocês para continuarem insistindo e fazerem a diferença na comunidade de todos vocês Obrigada 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 Meu irmão Dedé Chegou Lúcia Aqui, por favor, um minutinho Acerta aqui Eu acho que o Padre Aroldo é de todos nós Sempre foi de todos nós Mas a instituição Padre Aroldo Ela tem uma representatividade muito especial Fica aqui, bro, quero ficar do seu lado mesmo, é de propósito Vou tomar a liberdade e permitir falar um pouquinho mais do que o Boa Noite Mas eu queria dizer que a instituição Padre Aroldo tem para nós Algo muito especial, porque ele foi o fundador dela Eu acho que não tem um só de nós que aqui está, né Miguel? O próprio Frei Que não tem a inspiração do Padre Aroldo Então Lúcia, leve ao Beto Nosso abraço A nossa gratidão Por ter participado junto conosco De todos os free minds E que a gente quer ele o ano que vem aqui junto com a gente Leve o nosso amor O amor verdadeiro, puro Que o Padre Aroldo nos ensinou A sentir O Paulo me pediu para falar um pouco Do Padre Aroldo Um pouco da nossa história com ele Acho que a palavra que A gente tem que dizer aqui É gratidão Numa mesa como essa Com tantos especialistas Com tantas pessoas que Há muito mais tempo que nós Milita No meio da droga Querer falar de droga Seria Uma pretensão muito grande da minha parte Não vou fazer isso Eu vou deixar para aqui Durante esses três dias Vocês todos Transmitam para todos Que aqui estão E que vieram beber desse conhecimento Vou deixar para vocês Transmitir para eles tudo isso Mas eu quero falar de gratidão A primeira gratidão que eu tenho É óbvio Não podia ser diferente disso É a Deus A Deus acima de tudo De verdade Com o coração aberto Por nos permitir Nessa noite estar aqui Depois De tantos outros momentos Gratidão ao Padre Aroldo Porque Verdadeiramente Se não fosse ele Nós não estaríamos aqui hoje É óbvio que Eu devo uma gratidão muito especial Ao meu irmão Que eu amo muito Que aqui está Ao meu irmão que Com muita força Ao meu irmão que com muita Garra Que com muito conhecimento Com muito preparo Com muita paciência Levou Levou adiante E leva adiante Uma inspiração Que foi de Deus Que me ajuda A poder Levar até vocês Um pouco Do exemplo Eu só posso dizer De exemplo Um exemplo De unidade A unidade está aqui São dois irmãos Que pensam diferentes Dois irmãos Que tem gênios diferentes Que tem temperamentos diferentes Que gritam uma hora Com um Outra hora Com outro Mas a unidade está aqui Porque a gente aprendeu A silenciar A gente aprendeu A ouvir A gente aprendeu A se respeitar E a gente aprendeu Principalmente A valorizar a equipe Que a gente tem Nós não somos nada Se não fosse a equipe Que está aqui Junto com cada um de nós O Free Mind Não existiria Se não fosse cada uma Das entidades Que aqui estão Realmente não seria Mas com relação Ao Padre Haroldo Eu quero fazer E quero Remeter a um passado Setembro de 2012 Nelson Acho que foi isso Quando lá na instituição Padre Haroldo Nós tivemos a oportunidade De pela primeira vez Muitos daqueles Aqui estão Nós tivemos a oportunidade Pela primeira vez De falar O que Deus Inspirava No nosso coração Nós não tínhamos nome Nós tínhamos um I&B contratado Sem que a gente Tivesse uma programação A gente Tinha o desejo De poder fazer Alguma coisa Para ajudar Aquelas pessoas Que ajudam As pessoas E aquele dia Depois de algumas Conversas O Padre Haroldo Nos levou a conversar Com muitos de vocês Que aqui estão E foi um dia Particularmente Muito difícil Para mim Quero dizer Para vocês Que foi um dia Muito difícil Para mim Porque eu enfrentei Um momento Muito duro Um momento difícil Porque via muito De vocês Pela primeira vez Tinha um medo Muito grande Muito grande mesmo De não ser entendido E com muita Naturalidade Talvez eu não tenha Sido entendido Na primeira vez Talvez Talvez E eu entendo isso Porque imagina Um rapaz Chegar Sem que ninguém Conhecesse Que ninguém Viu E esse rapaz Chegar e falar Que estava com vontade De fazer isso Assim para pessoas Que há tantos anos Que há tanto tempo Lidavam A Confenact Estava em formação Não é sério Não era isso Que coisa interessante E ali Uma desconfiança natural Fez com que aquele momento Fosse um momento difícil Um momento muito difícil Para mim Talvez O momento Mais difícil Do free mind Talvez Com dores de parto Mesmo E quando Eu quero Tomar liberdade De transmitir isso Para vocês Que aqui estão E quando eu E o Paulo Saímos de lá Naquela noite Naquela final de tarde Depois de Dialogar De conversar Com 60 de vocês Que aqui estão E que graças a Deus Estão todos aqui Agora Eu e o Paulo Saímos de lá Decididos A não fazer nada Vamos entregar O Aembi Vamos perder O que a gente pagou E talvez A gente não tenha Conseguido dizer O que a gente quer E passado Três ou quatro dias Eu recebi Uma ligação Do padre Aroudo E o padre Aroudo Nos chamou Pediu que eu fosse Conversar com ele Sozinho E eu fui E ele disse Para mim assim Lúcia Nós vamos fazer Eu falei Mas padre Será? Ele falou Nós vamos fazer Eu vou ser O secretário Desse evento Desse evento E nós vamos fazer E aí eu saí De lá Decidido A fazer O primeiro Free Mind Porque ali O padre Aroudo Mais do que Nos acolheu Muito mais Do que ter De pensamentos Julgamentos Naturais Estou falando Com o coração Aberto Ele nos protegeu Porque ele Acreditou na gente Acreditou que a gente Tinha dentro do coração Uma boa intenção Eu tenho Eu tenho Três filhos Maravilhosos 24, 22 e 20 Duda, Marô e Juninho Não bebo Há muitos anos Depois da madrugada Que eu passei Com aquele morador De rua Em 2012 Eu cheguei na minha casa Eu vi a foto Dos meus filhos Eu falei Eu sou um cara Abençoado E eu achei Que a gente Podia fazer Alguma coisa E olha gente De todo mundo Que está aqui De todo mundo Que está aqui De todos De todos Que aqui estão Eu sou o que menos Sabe de droga E não estou falando Com falsa modéstia Ou humildade Eu sou mesmo O que menos sabe de droga Mas eu sei De unidade Eu conheço amor E eu sei Que unidade Não se constrói Com maioria Unidade se constrói Com consenso E consenso A gente constrói Com humildade E com amor O Padre Haroldo Ele deu pra nós A oportunidade De conviver Com cada um De vocês Que aqui estão Cada um De vocês Foram irmãos Que o Padre Haroldo Nos deu Mas o Padre Haroldo Me deu muito mais Do que isso O Padre Haroldo Me deu O desejo Ardente Forte De poder Transmitir A força De um amor Que eu tinha Dentro de mim E que eu não Conhecia E esse amor Que eu tenho Dentro de mim E que eu não Conhecia É o que eu quero Que cada um De vocês Descubram E tentem Dentro da comunidade De vocês Dentro do voluntariado Que vocês fazem Dentro da escola Que vocês dão aula A força Desse amor Tá aí Dentro de cada um De vocês E vocês Com a força Desse amor Podem fazer a diferença Porque o que o Padre Haroldo Fez na vida dele Inteirinha Foi fazer a diferença E fazer a diferença Dizendo pra gente Assim Medo de nada Só amor Então eu queria Agradecer a cada um De vocês Que estão aqui Porque o Free Mind Ele não é nosso Ele não é do Padre Haroldo Ele não é da Confenact Ele não é do Dr. Quirino Ele não é da Senapred O Free Mind É de Deus E Deus É de vocês Gratuitamente Que Deus possa abençoá-los E que vocês possam ter Três dias De muita 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 Informação Dr. Quirino Queria aqui agradecer Profundamente Pela oportunidade Queria dizer Que política pública Tem que ser feita Com pesquisa e ciência Mas não existe Política pública E não existe O vencimento Da droga Se não houver Espiritualidade E Deus Não existe Ponham isso Na cabeça de vocês Não existe Vencer as drogas Se não houver Espiritualidade E Deus E Deus E a ciência A ciência E a fé Vieram do mesmo lugar Vieram de Deus Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Para encerrar A nossa mesa Deixamos por último A palavra ao nosso secretário Que vai Nos mostrar um pouco De tudo que eles fizeram Nesse ano E o que eles pretendem Fazer nos próximos anos Para que a gente Realmente consiga Fazer um trabalho Muito bom Nessa área De prevenção E tratamento Uma salva de palmas Para o doutor Quirin Boa noite a todos Uma grande alegria Estar aqui com vocês Este ano Que foi um ano De grande trabalho Muito importante Para nós Do governo federal Acho que foi um momento Importante Para todos nós Que militamos Na área Das drogas No Brasil Eu aqui Aproveito a ocasião Para agradecer Ao meu amigo Paulo Martelli Pelo convite E parabenizá-lo Pela realização Deste importante evento Eu Aqui na pessoa Do Frei Hans Eu cumprimento Todos Os amigos Que compõem Esta mesa O Brasil Vive hoje Um momento Especialmente Importante Na área De políticas públicas Sobre drogas Nós Tivemos a publicação Neste ano De 2019 Da nova política Nacional Sobre drogas E também Da nova lei De drogas Que se alinham Se alinham também Com a nova política Nacional De saúde mental Publicada no final Do ano de 2017 E dão um novo Norteamento Um novo rumo Para as ações Que o governo federal Passa a desenvolver A partir de agora E dão também Um novo delineamento De como toda a sociedade Precisa lidar Com a área Das drogas Isso Porque na verdade O Brasil Vivia um momento Extremamente difícil Dramático Na área das drogas Eu trouxe aqui Algum cenário Só para a gente Ter uma ideia Dos graves problemas Que nós vínhamos enfrentando O Brasil Vinha enfrentando Um aumento importante Do suicídio Nos últimos 15 anos Se levarmos em consideração Que o segundo fator de risco Para alguém morrer por suicídio É a presença De dependência química Nós Percebimos Que estávamos Com problemas importantes Nessa área De tratamento De cuidado Para as pessoas Com esse quadro clínico No Brasil O Brasil Vinha enfrentando Um aumento importante Da mortalidade De pessoas Com dependência química A Universidade Federal De São Paulo A Unifesp Tem uma coorte Tem um segmento De pessoas Que são acompanhadas Com dependência De crack No Brasil E a mortalidade É extremamente importante Principalmente De jovens O Brasil Vinha perdendo Seus jovens Para as drogas A gente Vinha tendo Um aumento importante Nas taxas De dependência Química No Brasil A Unifesp Também tem um estudo Chamado LENAD Mostrando um aumento Do uso De álcool E drogas E aumento Cada vez mais Precoce Do uso Dessas Substâncias O Brasil Vinha tendo um aumento Importante Das taxas Dependentes Químicos Vivendo em situação De rua Principalmente Nas cracolândias Brasil afora O aumento Do afastamento Do trabalho No INSS Esse é um dado Interessante No Brasil Historicamente A dependência Do álcool É que levava Ao maior afastamento De todos os quadros De dependência química A partir do ano De 2007 A dependência Das drogas Ilícitas Ultrapassou A dependência Do álcool No afastamento Do trabalho Pelo INSS E hoje O afastamento Do trabalho Por dependência De drogas Ilícitas Representa Três quartos Do afastamento Do trabalho De todas as pessoas Que apresentam Dependência química No Brasil A gente vem enfrentando Um aumento Importante De pessoas Com dependência Química Superlotando Serviços De urgência Emergência Aguardando Por vagas De internação Sem que o poder Público Ofertasse Essas vagas Isso segundo Estudo Da Associação Brasileira De psiquiatria E a gente Vinha enfrentando Um aumento Importante De pessoas Com dependência Química Nas prisões A Universidade Federal de São Paulo Juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul Tem um artigo Importante Publicado Numa revista Internacional Chamada Plosuan Mostrando Essa trágica Realidade no Brasil E não porque A nossa legislação Prende pessoas Que tem dependência Química Aliás, pelo contrário A lei de drogas No Brasil No seu artigo 28 Não pune com prisão Dependentes químicos A grande questão É que os dependentes Químicos do Brasil Viam sendo deixados De lado Por conta disso Viam se fragilizando Entrando em conflito Com a lei E eram presos Com dependência química Que buscava Nas atividades Ilegais A maneira De sustentar O seu vício Era essa a realidade Que a gente tinha no Brasil Diante de um cenário Tão grave Então O governo federal Buscou Alternativas Durante esse ano Para que nós pudéssemos Enfrentar Esses graves problemas Esses graves Desafios Então o que eu vou apresentar Para os senhores A partir de agora São algumas dessas ações Que o governo federal Buscou fazer Esse ano Para que nós então Buscássemos Enfrentar Esses problemas Nessa apresentação aqui Então inicialmente Nós vamos conversar um pouco Sobre a nova política nacional Sobre drogas Depois sobre a nova lei de drogas E por fim Sobre as ações Que o governo federal Vem realizando Para o enfrentamento Desses problemas Sobre a nova política nacional Sobre drogas Então No dia 11 de abril Desse ano 2019 O presidente da república Publicou um decreto Presidencial 9761 Instituindo a nova política nacional Sobre drogas Que basicamente Aqui nessa Essa reportagem No título dessa reportagem Resume bastante A nova política nacional Sobre drogas Ações Mais duras Quanto no narcotráfico E a tentativa De ofertar Tratamento De maior Efetividade Para as pessoas Buscando Que essas pessoas Efetivamente Deixem De usar as drogas A gente deixa Uma política Que de maneira equivocada Foi centrada Que teve como objetivo Único e exclusivo A redução de danos Nesses últimos Quase 30 anos No Brasil E o que a gente busca Agora No Brasil É ajudar as pessoas A deixarem as drogas Para que elas possam Ter uma vida em sobriedade Uma vida limpa E reinserida socialmente E nas suas famílias A nova lei de drogas Foi publicada No dia 5 de junho A lei 13.840 E traz também Uma série De mudanças Se nós formos Unificar então As mudanças Da nova política nacional Sobre drogas Com as mudanças Da nova lei de drogas Basicamente As mudanças são essas Primeiro uma posição Contrária do governo brasileiro Em relação A legalização das drogas Segundo A construção De uma sociedade Protegida das drogas Terceiro Uma repressão Mais dura Contra o crime organizado Que realiza O narcotráfico No Brasil Em relação Ao tratamento Das pessoas Com dependência química Voltada Para a recuperação Para a abstinência Do indivíduo Pela primeira vez Uma lei federal Coloca claramente A possibilidade De muitos casos A necessidade Da realização De internações Involuntárias Para pessoas Com dependência química Essa é uma situação Importante Porque Com um discurso Pretensamente Defender direito Das pessoas Quando o poder público Não utilizava Intervenções Contrariando A vontade Do indivíduo Que estavam Estavam Em uma situação De quase morte Na verdade Não garantia Direito Desses indivíduos Na verdade E violava Direito Desses indivíduos Principalmente O direito A vida Então Longe De violar Direitos Essa garantia Do indivíduo Poder ter Uma internação No momento De gravidade Do seu quadro Clínico Quando ele Se coloca Em risco Ou coloca Outras pessoas Em risco Por conta De dependência Química Isso é uma Garantia De direito Pela primeira Vez Pela primeira Vez Uma legislação Federal Regulamenta As comunidades Terapêuticas No Brasil E coloca As comunidades Terapêuticas Como protagonistas No tratamento Na recuperação Das pessoas Com dependência Química No Brasil E na área De prevenção A gente busca Ter ações Mais Para prevenção De pessoas Com dependência Química No país A partir de agora A gente vai falar Um pouco Sobre as ações Do governo federal Neste ano De 2019 Primeiramente Na reforma Administrativa Que houve No início Dessa gestão No governo federal As competências Das execuções Das políticas Públicas Sobre drogas Que antes Estavam exclusivamente No ministério Da justiça As competências Tanto de redução De oferta De drogas Como também Redução De demanda De drogas Estavam no ministério Da justiça A grande questão É que nós Acreditamos Que ações Como prevenção Cuidado Tratamento Reinserção social Talvez Sejam mais Apropriadamente Manejadas Conduzidas Numa pasta Que se busca Ofertar Cidadania Para as pessoas Por isso Por isso Então As competências De redução De demanda Por drogas Saíram do Ministério Da justiça Segurança Pública E foram Para o Recém-criado Ministério Da cidadania E as ações De repressão Que é de redução De oferta De drogas Ficaram No ministério Da justiça Com isso Então Nós pudemos Dar mais Efetividade Para as nossas Ações Tanto na cidadania E os colegas Do ministério Da justiça Mais efetividade Nas suas ações No combate Às drogas No combate Ao crime Organizado Ligado ao narcotráfico Então a nossa secretaria A Senapred Secretaria Nacional De Cuidado E Prevenção Às drogas Ficou Então com as ações De cuidado Prevenção E reinserção Social De pessoas Com dependência Química Em relação Às ações Mais especificamente Como a questão Das drogas É extremamente Complexa Nós precisamos De uma ação Interministerial Que são as famosas Ações Intersetoriais A necessidade De envolvermos Várias frentes Não só do governo Federal Mas de toda a sociedade Para que nós Tenhamos cada vez Mais efetividade E sucesso Nas nossas ações Então Nós temos hoje Cinco ministérios Envolvidos Mais diretamente Nas ações De enfrentamento Às drogas No governo federal Aqui eu vou apresentar As principais ações Executadas Nesses ministérios No Ministério da Justiça e Segurança Pública O ministro Sérgio Moro Nós tivemos Este ano A apresentação Para o Congresso Nacional Do famoso pacote anticrime Que propõe alterações Em 14 leis Para que nós tenhamos ações Mais duras Contra o crime organizado Principalmente Contra o narcotráfico Grande questão Que isso ainda está tramitando No Congresso E estamos forçando A articulação com o Congresso Para que nós tenhamos O maior Mais maior Celeridade No processo De tramitação Desse projeto Nós publicamos A lei 13.886 Que foi apresentada Ao Congresso Nacional Por meio de uma medida Provisória Que é a lei Que passa A regulamentar O Fundo Nacional Antidrogas O FUNAD Qual que é o objetivo Dessa lei Retirar recursos Do narcotráfico Ou seja Para que a gente possa Diminuir o poder econômico Do narcotráfico Pegar esse recurso Aportar para o Fundo Nacional Antidrogas E esse recurso Ser revertido Para ações De políticas públicas Na área de repressão Prevenção Assistência Pessoa com dependência química E sua reinserção social Com isso Nós estamos conseguindo O aumento importante Do confisco de bens Do narcotráfico Com Esse ano Devendo chegar A um bilhão De reais Arrecadados A apreensão De drogas Aumentou muito No Brasil Nós Tivemos um aumento Expressivo 158% De apreensão De drogas Pela Receita Federal E de 600% De apreensão De drogas Pela Polícia Rodoviária Federal Ou seja O governo brasileiro Tem Trabalhado Efetivamente Na repressão Ao tráfico De drogas No país A justiça tem Trabalhado Também nessa frente Para que a gente Possa ter um screening Não só de álcool Mas screening De outras drogas Tem um estudo Importante Realizado Realizado Pela Pelo Hospital de Clínicas De Porto Alegre Mostrando que Acidentes automobilísticos Em Porto Alegre Nos últimos anos Acidentes automobilísticos Fatais Tem tido Mais pessoas Manejando carros Sob uso De cannabis De maconha Do que Sob uso De álcool Então a ideia É que a gente Também possa Fazer um screening De outras drogas Para as pessoas Que dirigem Esse programa É um programa importante Chamado Programa Em Frente Brasil Que envolve vários ministérios Inclusive o nosso Ministério da Cidadania Estamos realizando Esse programa Nas cidades mais violentas Do Brasil Esse programa tem Como objetivo O enfrentamento Da criminalidade violenta Especialmente Os homicídios Vergonhosamente Vergonhosamente O Brasil fechou O ano de 2017 Com mais de 65 mil homicídios Isso é inaceitável Então nós Instituímos esse programa No governo federal Nas cidades Hoje o programa Foi instituído Nós tivemos a redução De 53% Das taxas De homicídio E em todo o Brasil A redução Foi De 22% Até O mês de setembro O Brasil tinha poupado 8.600 vidas Pessoas Que deixaram De ser assassinadas A gente deve chegar Ao final do ano Com cerca de 11 mil Mortes Previnidas Porque parte Considerável Dessas mortes Estão relacionadas Ao contexto Ao cenário das drogas No Ministério Da Infraestrutura Nós temos A ação De prevenção A acidentes Automobilísticos Em especial Em especial A ciência automobilística Relacionado Ao uso De álcool E de drogas No Ministério Da Saúde Juntamente com o Ministério Da Cidadania A expansão E fortalecimento De serviços De tratamento De recuperação De pessoas De dependência química E a gente vai Mais especificamente As ações Que estamos realizando Na nossa secretaria A Secretaria Nacional De Cuidados E Prevenção Às drogas Nós temos Essas ações Que eu passo A apresentar Para os senhores A partir de agora Na área de cuidados A pessoa com dependência química Indivíduos já dependentes Quais são as ações Que nós passamos A desenvolver Neste ano De 2019 Primeira ação De fortalecimento Das comunidades terapêuticas Que passam a ser Instituições E entidades importantes No cuidado E na recuperação De pessoas Com dependência química Nós saltamos Do financiamento De 2.900 vagas Em comunidades terapêuticas Até o ano De 2018 Para 11 mil vagas Nós financiamos No governo federal 494 comunidades terapêuticas Com aporte de recursos De 150 milhões De reais Ano E agora Então de primeira Primeira mão Aqui Paulo A gente Fala que no dia 12 Então desse mês Nós lançaremos O próximo edital De aumento De vagas Para pessoas Em comunidades terapêuticas Chegando a mais De 20 mil Pessoas Acolhidas No Brasil A partir do ano Que vem Obviamente Que qualquer Política Pública Nós precisamos Monitorar Os resultados Nós estamos Com ações De fiscalização Em loco Das comunidades terapêuticas E também E também Estamos No processo De capacitação Das pessoas Das pessoas Que trabalham Nessas entidades Aqui Um aumento Do número De vagas Esse daqui É um curso De capacitação Que nós estamos Ofertando Para os profissionais De comunidades terapêuticas No Brasil Por meio Por meio Do curso Compacta Muito obrigado Esse é um trabalho Que nós realizamos Um trabalho Jurídico O marco regulatório Das comunidades terapêuticas Que é a resolução Do CONAD Do Conselho Nacional De Polícia Sobre drogas Em loção Número 1 De 2015 Por uma ação Ideológica Por uma ação Completamente equivocada Do Ministério Público Federal Essa ação Acabou Derrubando A vigência Do marco regulatório Que era tão importante Para o funcionamento Adequado Das comunidades terapêuticas Então Com o trabalho Com a Advocacia Geral Da União Com a nossa AGU Nós conseguimos Juntamente Com as lideranças Das comunidades terapêuticas Reverter Essa situação E o marco regulatório Das comunidades terapêuticas Voltou A sua vigência Nós trabalhamos Juntamente Com o Congresso Nacional Para a criação Da frente parlamentar Em defesa Das comunidades terapêuticas Extremamente importante Para facilitar A articulação Do poder executivo Com o poder Legislativo Estamos estimulando A criação De frentes parlamentares Não só no Congresso Nacional Mas também Nas assembleias Legislativas Brasil afora Esse ano Participamos Da criação Da frente parlamentar Em defesa Das comunidades terapêuticas No Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Temos agora a criação Também da frente parlamentar Em defesa Das comunidades terapêuticas No estado de Minas Gerais Que é uma ação Extremamente importante Primeiro ano Que nós No governo federal Criamos uma cartilha De emendas parlamentares Voltada para as comunidades terapêuticas Para que nós Pudéssemos então Levantar mais recursos Para que nós pudéssemos Não só Financiar o acolhido Na comunidade terapêutica Mas também melhorar A estrutura A infraestrutura Das comunidades Dessas entidades Para que elas possam Receber cada vez melhor Os seus acolhidos Numa ação Ainda na área de cuidado Uma iniciativa inédita Do governo federal Nós fizemos um edital De financiamento Para grupos de mutua ajuda E de apoio familiar Obrigado Nós nesse edital então Fizemos um edital E passamos então A partir de agora A financiar Quatro entidades Extremamente importantes Que trabalham há muito tempo Com o acolhimento Com o cuidado E com o suporte Para os familiares Porque nós acreditamos Piamente Que sem o suporte As famílias As ações De recuperação Das pessoas com dependência Química Ficam Sem base De sustentação Então A partir de agora Nós vamos ajudar No financiamento Da Federação de Amor Exigente Pastoral da Sobriedade Do grupo Esperança Viva Da Fazenda da Esperança E da Cruz Azul No Brasil Entidades As quais eu agradeço Imensamente Pelo trabalho E parabenizo Pelo importante trabalho Que vem realizando Nesses últimos anos No Brasil Nós vamos aportar Nós vamos aportar 1 milhão e 200 mil reais Para essas entidades A partir de agora Num ato inédito Também do governo federal Nós passamos a reconhecer A importância Dos grupos anônimos No Brasil Alcoólicos anônimos Narcóticos anônimos Alanon E Aranon Que eu aqui também Eu parabenizo E agradeço Pelo importante trabalho Que esses grupos Vêm realizando No Brasil Para a recuperação Das pessoas com dependência Química E que o governo federal Governo federal Por uma questão De mero preconceito Não reconhecer A importância Desses grupos A partir de agora Então o governo federal Passa a reconhecer A importância Desses grupos E respeitando Obviamente As suas tradições A gente passa A buscar Uma cooperação Para a gente Se colocar à disposição Para ajudar Naquilo que esses grupos Necessitarem Na área de reinserção social Nós assinamos Um acordo Com a confederação Das formagens terapêuticas Aqui está o Adalberto Calmon Que esteve conosco Nesse momento Em Brasília E nós passamos A trabalhar Na reinserção social Dos acolhidos Nas formagens terapêuticas Ofertando duas ações Que é O plano Progredir E o plano Brasil Mais empreendedor Que busca Promover a reinserção social Por meio da capacitação No trabalho E Na área de prevenção Então Nós estamos criando No Brasil Um sistema nacional De prevenção Ao uso de álcool e drogas E passamos a trabalhar Nas mudanças legislativas Que já começamos A realizar isso A partir deste ano Buscando Realização de ações Universais De prevenção E ações Em situações específicas Como por exemplo Ações de prevenção Nas escolas Em populações vulneráveis Em gestantes Lactantes Na área do suicídio E na área de prevenção De violência Nós lançamos Uma campanha importante Agora em junho Desse ano Com a ideia de trazer O tema da prevenção Para a sociedade Para a agenda De discussão nacional É extremamente importante Que a agenda de prevenção Passe a figurar Como um dos principais pontos Das políticas públicos Com a parceria O programa Forças no esporte No Profesp Um programa importante Na área de prevenção Nas escolas Nós assinamos Uma parceria Com o comando maior Das polícias militares Dos estados Do Brasil Para uma parceria Para que a gente possa ajudar No governo federal Ao fortalecimento E a expansão Do PROERD Que é um programa Importante De prevenção Ao uso de álcool E drogas Nas escolas Temos trabalhado também Em eventos esportivos Principalmente Eventos de futebol Para a prevenção Do uso De álcool E de drogas Nos estádios Recebemos um recurso Importante Agora 6 milhões e meio De reais Do fundo nacional De direitos difusos Para a realização De um projeto Chamado Projeto ERA A partir do ano que vem O nosso ministério Vai estar realizando Um programa de prevenção Ao uso De tabaco Álcool E outras drogas Em gestantes Lactantes E mães de crianças Na primeira infância Nós precisamos Proteger As nossas crianças Desde o momento Da sua concepção Conselho Nacional De Política Sobre Drogas Nós mudamos A constituição Do CONAD E instituímos Uma instância nova De pactuação E de discussão De políticas públicas Que é a comissão Intergestores Bipartite Que vai reunir O gestor federal Com gestores estaduais Para que a gente possa Dar mais potência As nossas ações Nos estados Ação de Melhor informar A população Nós estamos Repaginando O nosso observatório Brasileiro De informações Sobre drogas O BID Que há mais de 3 anos Não era atualizado Então os senhores Agora podem Acessar Essa plataforma Para que vocês Possam ter Informações Mais apropriadas Sobre drogas Tanto no Brasil Quanto no mundo Criamos um canal De relacionamento Do governo federal Com a população Por meio Do telefone 121 Se os senhores Tiverem dúvidas Em relação A nova política Nacional sobre drogas A nova lei de drogas Onde buscar tratamento Onde buscar cuidado Pode ligar 121 Nós temos uma equipe Especializada Para atender a população E aqui nós criamos Por meio de um Georreferenciamento O mapeamento De todas as comunidades Terapêuticas No Brasil Financiadas Pelo governo federal Aquelas quase 500 Comunidades Que hoje nós financiamos E se Deus quiser Em breve Muito mais Elas estão aqui No site do Ministério da Cidadania De modo que Alguém por exemplo Que mora Em Águas de Lindóia Eu acabei de falar Com uma pessoa Aqui de Monte Sião Precisam com a terapêutica Vai encontrar ali Então diminui Os obstáculos De acesso Da população As entidades De cuidado E outra coisa Dá mais transparência A nossa política pública Porque aqui Tem dados De quantas vagas Cada com a terapêutica tem Que tipo de vaga O endereço Quanto de recurso O poder público federal Aporta Para essas entidades Dando transparência A execução Dessa política pública Já foi falado aqui Que as ações De políticas públicas Precisam ser baseadas Em evidências Nós estamos Agora Conduzindo Duas pesquisas A primeira Já Com convênio Firmado Através do CNPq Nós vamos Financiar Uma pesquisa Que chama Epidemiologia do esgoto Uma pesquisa Inovadora Que basicamente Vai nos ajudar A identificar A quantidade E o tipo de drogas Consumidas Nas várias regiões Do Brasil E Nós vamos Financiar O terceiro Lenade Que é o levantamento Nacional Sobre o uso De álcool e drogas Os nossos dados São antigos E os nossos dados São de qualidade Muito ruim Principalmente as últimas Pesquisas realizadas No Brasil Que tiveram Um forte viés Ideológico Na sua realização Agora a gente vai Realizar Pesquisa científica Séria Com métodos Internacionalmente Aceitos Para que a gente Possa efetivamente Saber qual que é A epidemiologia Das drogas No Brasil Na agenda internacional A gente iniciou Uma agenda internacional A partir agora Do segundo semestre Desse ano Por meio de uma parceria Com a NODC Que é o escritório Das nações unidas Para drogas e crimes E Com a embaixada americana Por meio de uma parceria Com essas duas Entidades Nós realizamos Um curso importante De capacitação De mais de 50 Gestores De políticas públicas Sob drogas No Brasil E que nós Temos a intenção De dar continuidade A esse tipo de capacitação Aqui enfim Ainda na nossa agenda Internacional Nós Começamos A realizar Agendas internacionais Com os nossos vizinhos O Brasil Faz fronteira Com os maiores Produtores De drogas Do mundo Colômbia Peru Bolívia Produtores de coca Paraguai Produtor de maconha O Brasil É a rota de escoamento Dessa produção Dessa produção E isso não acontece De maneira Incólume Na verdade A nossa sociedade Sofre com isso Porque esse rastro Que fica Desse escoamento De drogas Tem aumentado Muito Dos problemas Em especial Nas nossas regiões De fronteiras E nas nossas capitais O Brasil tem sofrido Muito Com essa situação Então esse trabalho Em conjunto Com os nossos Vizinhos Tem ajudado Bastante A gente A organizar Ações conjuntas Para o enfrentamento Às drogas Nós estamos Falando das ações Internacionais Assinando hoje Um convênio Com o ISAP Capítulo brasileiro Do ISAP Vai ser Uma ação Importante Para a gente É a nossa ideia Trabalharmos Na capacitação Em especial Voltada na prevenção Ao uso de álcool E drogas No Brasil Estamos bastante felizes No governo federal Pela realização Desse convênio Com o ISAP Capítulo nacional Eu agradeço Extremamente Ao Paulo Martelli Por ter Propiciado Essa oportunidade E também A representante Do ISAP Internacional Nós temos Trabalhado também De ações Contra a liberação Das drogas No Brasil Principalmente Na Anvisa No Congresso Nacional E no Supremo Tribunal Federal Ontem foi o dia importante Se vocês estavam acompanhando A Anvisa Estava Julgando Dois processos Um de Regulamentação De Medicamentos A base de cannabis Que o governo federal Era favorável A ter uma regulamentação Mas a Anvisa Também estava Avaliando A plantação A possibilidade De plantar Maconha No Brasil Essa era uma questão Que nos preocupava muito E nós conseguimos Numa ação importante Junto a Anvisa Impedir Que a Anvisa Liberasse a plantação De maconha No Brasil Essa foi uma grande vitória Para toda a sociedade Brasileira Temos trabalhado também No Congresso Nacional Nós temos hoje Uma comissão Formada Uma comissão especial Montada na Câmara Dos deputados Avaliando projetos Para a liberação Das drogas No Brasil Numa atitude Extremamente inconsequente No Supremo Tribunal Federal Para a liberação De todas as drogas Do Brasil A partir de uma ação De inconstitucionalidade De um artigo Da lei de drogas Que o artigo Nós somos Uma situação Bastante difícil Três Magistrados Do Supremo Três ministros Já votaram De maneira favorável Ministros do Supremo Também agindo De maneira Completamente inconsequente O que tem sido Infelizmente A tônica De várias ações Do Supremo Tribunal Federal E aqui Isso não foge A regra O STF Está prestes A liberar As drogas No dia 3 de novembro Nós chegamos A organizar Essa marcha Em todos os estados Do Brasil Mais de 70 municípios E nós conseguimos Fazer Com que o Supremo Tribunal Federal Tirasse Essa votação De pauta Isso foi uma vitória Entretanto Sem sombra de dúvidas Essa pauta voltará E eu também agradeço Aqui ao Paulo Martelli Por ter aberto No Free Mind Um espaço Para a reunião Das pessoas Envolvidas Na marcha Das famílias Contra as drogas Aqui eu agradeço E convido Todos os interessados Que nós teremos Essa reunião Na sexta-feira Porque nós precisamos Organizar As nossas ações Para que nós Façamos pressão No Supremo O Supremo Não pode liberar As drogas No Brasil Era isso Eu gostaria De falar Para os senhores Nós estamos Nesse momento No governo federal Extremamente empenhados Para o enfrentamento A esses graves desafios Que nós temos No Brasil Eu gostaria De agradecer Aqui A cada entidade Parceira A cada liderança A cada um De vocês Que trabalham No front No cuidado Na prevenção Ao uso de drogas No cuidado As pessoas Com dependência química Pelo importante Trabalho Que vocês estão Realizando no Brasil Gostaria de agradecer Aos meus amigos Os meus irmãos Da Secretaria Da Senapres Secretaria Nacional De cuidados De prevenção às drogas Do governo federal Que tem trabalhado De maneira importante Para que nós tenhamos Um resultado Cada vez mais importante No enfrentamento Às drogas No Brasil Muito obrigado A todos vocês E um bom evento E um bom evento No Brasil E um bom evento E um bom evento E um bom evento E um bom evento